Vem ver coisa bonita pra sua casa, a Mariana vai me ajudar aqui na Magestra Marca. Hoje é Altenburg, né, Mar? Isso mesmo. Ai, olha, eu quero começar, ai, pelos apaixonados como eu, olha, por esses fofos, né? São muito lindos, e sem contar que é de malha. Ai, malha, né? Isso. Que delícia. Aquela malha 140, muito boa. É uma malha mais macia, né? Isso, mais fechada, uma malha mais grossa também. Sabe que pra esses dias de outono, Mar, tá assim, não tá calor, tá friozinho, mas também não tá frio. Frio. É uma delícia, né? Olha, eu não troco a malha por nada, é muito bom. Muito bom, né? Temos o jogo de lençol, né? E o seu jogo de lençol. E aqui, o jogo é separado, você escolhe, ou só o jogo de lençol, ou tudo, posso juntar com... Isso, pode, com o cobre-leito. Com o cobre-leito. E tem de solteiro, de casal? Isso, temos todos os tamanhos. Solteiro, casal, queen e o king. Ah, tá. Aqui é um jogo, cada peça dessa é um jogo de lençol? Isso, são jogos simples. Então, ele vem, o de casal, por exemplo, três peças. O de baixo e as duas fronhas. O de solteiro, o de baixo e uma fronha. Entendi. Pra quem não gosta do lençol de cima, daí tem essa opção. Muito bom. Ai, me apaixonei. Eu já gostei. Olha esse porte da travesseira. Gente, que finíssimo. Maravilhoso. É um cobre-leito. Ele parece um veludo, né? Lembra um... Isso. Ai, que delícia. Na verdade, isso. Ele é de poliéster. Ele não é algodão. Mas ele tá muito gostoso. Nossa, extremamente. Então, é o... Esse é o cobre-leito. O cobre-leito, né? E vem os dois portas. Os dois portas. E aí, no caso, você tem de solteiro... Casal Queen e King. Ótimo. E outras cores também. Tudo cores, assim, suaves. Tá muito bonita a coleção dele. Ai, gostei mesmo. E aqui na Magestra, você encontra, assim, todas as marcas. Né? Aqui não tem. Não tem pra ninguém, né? Não. E o diferencial é o preço de vocês, né? Isso mesmo. Eu tenho certeza. Você pode consultar em qualquer... Ó, depois você me conta. Qualquer loja aí da cidade, a marca Altenburg. Consulte e vem ver. Na Magestra, vai estar mais em conta, né, Má? Vai sim. Com certeza. Fica aqui em Santa Terezinha. E além dessa linha de enxovais, tem presentes também. Tem artesanato, né? Temos. Olha isso. Temos os difusores. Ai, que delícia. Que você pode estar colocando na caixinha. Que é essa caixinha que a gente ensina a fazer, né? Isso, aquela mesmo. Olha, pra presente, quem já tá pensando no presente dia das mães, né? Nossa, é um presente muito bonito. Nossa. E na faixa de quanto, Má? A caixinha é R$39,90. E o difusor? O difusor, eles variam. A gente tem várias opções. Você pode tanto comprar com o líquido já, ou sem o líquido. Com o líquido, R$32,90. Entendi. Sem o líquido, R$19,90. Porque aí você compra o sachê. Isso. Né? Do difusor. Temos. E também tem os pés de porri, que é a novidade. Olha isso. Que você põe esse... Ai, esse já vem com essência. Isso. Esse vem com alinho já. Ai, que delícia. E você coloca em qualquer ambiente, né? Fica gostoso. Fica. Você pode colocar até em closet, em lavabo. Sim, banheiro, sala do quarto. É, olha, eu já quase levando aqui. É a Magestra Artes em Chovais. Tem uma linha muito interessante de presentes também. Com o melhor preço. Gostei dessa coleção da Alta, hein? Tá muito bonita. Aqui em Santa Terezinha, na Virgilice Silva Fagundes, próxima Praça Central de Santa Terezinha. Obrigada, Amar. Eu que agradeço. Essa marca é ótima. E aqui na Magestra tem o melhor preço. Se você quiser espaço, se você quiser chance.